Bomba de One Punch Man, vocês lembram que no capítulo 164, no finalzinho do capítulo, Saitama e Garou terminaram conversando? Pois é, não foi bem o que aconteceu, parece que isso foi redesenhado por One. O que acontece de fato é que Saitama dá um soco no Garou tão forte que acaba mandando ele pelos ares. Que acaba arrebentando a armadura que Garou tava usando. E nesse momento começam a se formar algumas nuvens em formato estranho no céu. E dentro dessa nuvem sai nada mais, nada menos do que God. Olha o pé da criatura, sai gigantesco. Olha pra isso, Saitama e os outros heróis observando aquela situação toda. E eis que no quadrinho de baixo, Garou é interceptado por God. Olha esse desenho, aqui você tem uma percepção melhor do tamanho de God. God se apresenta pra Garou na forma de Silver Fang. No quadrinho lá embaixo a gente vê o momento exato em que Garou é corrompido e aceita os poderes de God. O próximo quadrinho é simplesmente Garou pousando na frente de Saitama. Cara, ficou muito bonito esse visual do Garou. Aqui mostra o Garou alongando aparentemente, né? Ainda tá em japonês, não traduziram ainda. Quando traduzir eu trago com maiores detalhes isso daqui pra vocês. Saitama olha pra cara de Garou sem entender muita coisa aparentemente, né? Tem até uma interrogação no último quadrinho ali. E aqui começa a acontecer a luta entre Garou e Saitama. Garou indo pra cima de Saitama, meu amigo. Essa luta vai ser muito da hora. Eu quero ver esses debatedores de Discord falando que o Boros ainda é mais forte que o Garou. Só quero ver, vamos ver essa luta.